E agora nós estamos aqui com o grande mestre dos mestres, Pepeu! Pepeu Capoeira! Uma salva de palmas. Muito obrigado por... Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por estar aqui. É um prazer muito grande de nossa parte. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu vou dizer que você... O primeiro brasileiro que eu conheci aqui... Nós estudamos lá, mas quem é o brasileiro? Eu sou a ver na minha faculdade que eu estudei. Brasileiro não tinha. Você é o primeiro brasileiro que eu estou a conhecer aqui na Rússia. Na Rússia. Legal. Depois o Cacau apareceu, depois quando nos encontramos já no... No show. Nos shows, não é? Nos shows e também na Copa do Mundo. Ah, eu trabalhei na Copa do Mundo. Foi na Copa do Mundo. Ah, foi na Copa do Mundo. Em 2018, sim. Mas você já foi muito antes. Eu acho que foi em 2015, né? Na verdade, a sua esposa conheceu a minha esposa. Sim, agora, Cristina, conta lá um pouco como é que você... Porque eu conheci o Cacau... Desculpa lá. Eu conheci aqui o Pepeu Capoeira através de ti. Explique lá. Sim, eu conheci primeiro a tua esposa, Natália. Sim. E depois conheci você. Certo? Sim, sim. Sim, perfeito, perfeito. Mas agora explica por quê, porque como foi o encontro com a Natália? Explique lá. Nós vivemos, certo? Sim, sim. Nós vivemos num bairro e um dia eu vi ela passou com o seu filho. Sim. E eu vi que o filho dele... Era bonito que nem eu, né? Bonito. Bonitinho, sim. Aí você falou, só pode ter sido um brasileiro ou um angolano. Sim, sim. E falei com ela porque estava grávida naquele tempo. Parece que estava grávida ou já nasceu. Já tinha nascido? Já tinha nascido. Sim. Sim, o Cristiano. Não lembro bem. Sim, e depois falei com ela sobre os nossos filhos e assim. Eu acho que é muito bacana, né? Sim, sim. Você vê seus filhos, a mistura que dá, a beleza que dá, né? Sim, sim, sim. Meu filho nem se fala, meu filho é o homem mais bonito do mundo. Claro, claro. Todo pai pensa assim sempre sobre o seu filho. E mais, Cristina, você que foi ao encontro da Natália, certo? Sim. E a Cristina me explicou que quando ela foi ao encontro da Natália, ela, quer dizer, ficou com aquela curiosidade porque ela também vê uma russa também com o filho, o misticio, né? Que não é normal, né? Ela chamou curiosidade e ela foi... Não, é normal, mas... Não, não é normal, não. Não é normal, né? Quando eu vejo um escurinho na rua, eu fico alegre. Toda vez que você vê um negro na rua, você não faz um dalmoio assim aí. Sim, claro, claro, claro. Quando vê uma criança, então, você fica todo emocionado porque é difícil, não é? Apesar que em Moscou tem mais, né? Mas não é normal, não. Mas calma aí, mas não é normal pra quem? Pros russos ou pra nós? Pros russos. Pros russos, pra nós é normal. Pra mim é normal. Não, é normal. Não, eu penso que agora também por russos também é normal. Sim, eu acredito que sim. E também em Moscou é muito bom aqui com essa situação toda. Eu penso que também agora a quantidade de mulatos, de misticos, de culturas, que há uma mixilândia de cultura. Sabe qual é a minha previsão? Eu penso que daqui a 2050, eu penso que no mundo vai existir mais mulatos. Porque agora a mistura... Até não vou dizer num lato mistício. Fica mistício. Você pode ir lá pela Europa, né? Você vai em alguns lugares da Europa, eu viajo bastante. E eu vejo... Aliás, às vezes eu me sinto no Brasil devido à diversidade de cor da pele, né? Não tem só branco, não tem só negro. É uma mistura. E cada vez está crescendo mais. A Rússia, apesar de ter fechado por muitos anos, está abrindo. Abriu as portas, né? Sim, sim, sim. E nós estamos chegando. É isso, com muita força aí. Mas já estamos a viajar no tema. Então, se apresenta aí para o nosso público, para o mestre Pepeu Capoeira. Apresenta-se. Tá bom, Pepeu Capoeira fica melhor. Mestre, eu acho que é uma palavra muito forte. Mestre, eu acho que é só desse. Mas você é mestre, você ensina. Esse é título que as pessoas dão, que o meu mestre me deu, né? Sim, sim. Que eu faço... Ah, então você fala também mestre, não tem o mestre. Sim, falo. Falo com muito respeito. Mas eu sei que é uma palavra muito forte. E eu devo muito ao meu mestre também, né? Então, Pepeu Capoeira, tá bom. Ok, vamos chegar para o Pepeu Capoeira. E o que você quer saber sobre isso? Não, vamos lá começar. Desculpa pelo pleonasmo, vamos começar do começo. Sim, senão nós vamos dar um pulo. Sim. Onde é que você nasceu? Tá, eu sou da periferia de São Paulo, extremo leste de São Paulo. Bem periferia mesmo, Itaim, Paulista. Jardim Camargo Novo, do lado do Nélia. Quem está assistindo agora tem que ver, hein? É. E é um lugar que eu tenho muito carinho, tenho muito carinho, tenho muito amor por lá. Porque ali foi a minha verdadeira faculdade da vida, né? Ali que surgiu, que me deu o gás para me correr, querer conhecer o mundo. E está onde eu estou hoje. Ok. E são quantos irmãos? Você é família de quantos irmãos? Eu tenho uma irmã só, que é a Renata, né? Da parte do meu pai tem outros irmãos, mas é mais afastado, né? Olá, Renata. A Renata já veio na Rússia? Não, não veio ainda, infelizmente. Tem que vir na Rússia, Renata. É mais velha? É mais velha do que eu. É mais velha, ok. Parece minha irmã mais nova. Eu brinco com ela, né? Ok, muito bom. Então são dois. Agora, eu quero saber, na tua infância, quais foram as brincadeiras? Eu, por exemplo... Todas. Todas como? Explica-me lá. Eu acho que... Detais. Eu estava fazendo... Inclusive, eu fiz uma música ontem. Eu estava falando que uma parte da música fala... Eu espero que meu filho tenha força para ele viver a metade ou mais, ou ter oportunidade de viver mais do que eu vivi. Ok. Porque hoje, o mundo de hoje, está tudo geralmente de ponta cabeça. Sim, sim, sim. As trocas de valores. Sim. Mas eu nasci... Eu... Da onde eu vim, nós brincavamos de tudo. Bolinha de gude. Já ouviu falar bolinha de gude? Sim, eu brincava também. Bolinha de gude. Vocês são aquela... Na África também? Sim. Aquela... Tem às vezes bolinha... Bolinha... Ela é transparente. De... 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 Vidro, né? Vidro. E tem ali outra. Você tem que dar... Bater uma. Isso. Eu joguei. Joguei bolinha de gude. Pô, você até me fez lembrar, né? Essa recordação. Bolinha de gude. Sim. Bolinha de gude. Foi onde eu comecei a capoeira ali. Porque eu comecei brigando ali por causa das bolinha de gude. Pipa. Sabe o que é pipa? Não, não sei. Pipa é o que é. Na África não tem pipa. Eu não sei. Quem sabe. Eu até posso saber. Aqui tem, mas é muito raro, né? Uhum. Mas... Pipa é uma raia. Papagaio. Papagaio, sabe? Ah, papagaio. Ah, aqui é dos papagaio pra voar? Sim. Só que no Brasil nós ficamos disputando. Quem corta o outro, né? Quem enrela o outro. Quem estraga o outro. Isso. Como um carro. Imagina as brigas que dava. Mas era muito divertido. Pipa, né? Sim. Pião. Oh, você fez isso aí. Pião. Pião, hein? Eu vou tentar com a torocrute isso aí. É, mas o nosso pião era feito de madeira e com prego na ponta. Nós enrolava uma linha e jogava o pião. Aí colocava, fazia um círculo, jogava todos os piões no meio. Sim, sim, sim. E tentava tirar. Ok. Aí quem tirava mais pião ganhava, né? Mas como assim? Quem tirava mais pião ganhava? Como eu não entendi. Porque você tinha que jogar em cima. Sim. Ele gira. Fica girando. Você joga com a linha. Tem uma linha, um barbante, né? Você joga e puxa. Sim. E ele roda automaticamente. Bate em cima do pião. Do pião que bateu, que tá no chão, né? Você casa os piões, né? Cada um casa dois, três piões. Ah, entendi. E aí tira a alta e esse pião é seu. Também eu joguei isso. Também eu joguei. E machuca, viu? Sim, sim. Machuca demais. E agora... Agora, eu, por exemplo, eu tenho sempre essa recordação de carro de lata. Sim, eu ia falar disso. Nós chamamos de carrinho de rolemã. Rolemã? Mas lá é no asfalto, né? Eu fazia no asfalto, né? No barro. Pegava aquelas rolemãs que tem, geralmente, em motor. Sabe que tem rolemãs? Ah, os carros que tem o dínamo, que tem o dínamo. Sim, tem as bolinhas no meio. Sim, sim, sim. Eles pegavam a madeira, colocavam entre as madeiras, pegavam os pregos, colocavam a madeira grandona, colocavam um guidão na frente e saia descendo as venidas. Ok, ok. Eu tenho queimadura na perna até hoje. Aí é. Como tá lá? Como que foi? Porque nós caía, se ralava, se arrebentava, já ralei minha cara tudo já. Ok. E nós ficamos inventando, né? Quanto mais rápido, era melhor. Ok. Quanto mais perigoso, era melhor. Sim, sim. O carrinho de rolemã. E alguma vez eu coloquei um ferro de panela de pressão pra ser o freio. Pra quê? Pra frear. Eu coloquei um prego. Sim, sim. E coloquei um ferro. Sim, sim. O ferro. E aí ia freando. Ia freando. Só que aí, quando eu fui freando, estourou. Aí estourou e eu costei na perna. Epa. Imagina a dor. Cai minha reba borrachada. Nesse tempo, deveria ter mais ou menos quantos anos nessa época? Mas era muito solto. Sete anos, oito anos. Ah, sete anos. Mas era muito, muito solto. Ok. Inclusive, uma das brincadeiras maiores da minha vida foi brincar de engraxate. O que que é isso? O que que é isso? Engraxate. Eu até não sei. Engraxar sapato. Não, é engraxar. Mas nós chamamos lá engraxador. Sim, sim, sim. Foi, na verdade, o meu primeiro trabalho. Ok, foi o teu primeiro trabalho como engraxador. Sim. E aí, com nove anos, eu já rodava a cidade de São Paulo ali toda. Mas como que tem, o que que te inspirou pra entrar logo no, não escolheste um outro trabalho? Porque em Angola tem, aqueles que começam, tem um pra lavar carro, outro escolher lavar carro, outro lavar, limpar os sapatos, engraxador. É aí que vem a questão. Primeiro, primeiro que eu comecei a capoeira muito cedo. Comecei a capoeira aos seis anos de idade. Sim. Me apaixonei pela primeira vez, assim que vi. E tinha uma academia do lado da minha escola, ou da minha casa. Do lado, sim. Tinha que atravessar a avenida, né? E o professor me convidou pra me ir lá assistir. E eu fui. Então, você foi, gostei da aula. Voltei, pedi pro meu pai, falei, pai, você pode me matricular na capoeira, porque eu quero treinar, tal, não sei o que lá. Meu pai falou, não sei nem o que que é isso, e também não tenho dinheiro. E aí, não deu. Ok. Aí, eu fiquei seis meses, seis meses, sentado no banco, e eu fugia de casa, ia lá, ficava vendo o que eles estavam treinando, chegava em casa e repetia tudo. Gostou. Nossa. E repetia tudo. Sim, senhora. Quando o meu pai viu que realmente não tinha jeito, ele sabia que eu tava fugindo pra lá, que os vizinhos falavam, ele foi e me matriculou, me deu como presente de aniversário. Epa, muito bom. Então, nem ele imaginava que seria combustível da minha vida, né? Porque eu sou muito grato à arte que eu faço. Pra mim, não é só uma arte, uma luta, pra mim, é a minha filosofia de vida. Ok. E aí, então, voltando pra parte do engraxado. Como eu falei, meu pai me deu a matrícula na escola como presente, né? Sim, sim. Mal ele imaginava que seria o maior presente da minha vida. Caramba, velho lá. Como é que a vida é o destino? Porque se não fosse a capoeira, talvez eu não estaria aqui pra contar a história, porque de onde eu venho, 93% é muito mais fácil você entrar no mundo do crime, ou ser preso, ou morrer, ou, né? Onde mesmo nascesse no São... Desculpa, lá te cortar, no São Paulo mesmo, aí... São Paulo, no extremo leste. Extremo leste. Já periferia, favela, né? Favela, ok. Apesar que eu morava numa casa, não era barraco, mas eu morava numa casa até que boa. Ok. Sim. E aí, ele me deu de presente, e aí foi passando o tempo. Sim. Aí quando eu completei os nove anos, meu pai não tinha mais condições de pagar a academia. ou eu acho que não entendeu que não tinha muita obrigação de pagar alguma coisa assim, não sei, né? E aí eu falei, eu vou ter que sair da capoeira, né? Com o meu professor. E meu professor, ele era... também em Graxate. Ele trabalhava em Graxate na cidade, e trabalhava dando aula de capoeira. Ele falou, então, vamos fazer assim, eu vou te ensinar a trabalhar, eu vou te ensinar a trabalhar, e você trabalha e paga. Ok. E aí ele foi e fez uma caixa, uma caixinha de engraxar, para mim, e aí eu peguei a caixinha, comecei a ir muito próximo, em Paulista, depois São Miguel, que é muito mais próximo de casa, depois Pagdão Pedro, depois comecei a ir lá para o centro, conheci toda, toda a malandragem do centro de São Paulo. Quer dizer, o pessoal todo que eu conhecia, tá ali, mas já li o teu nome naquele tempo, da infância, qual era? Era Pepeu também, era Peu, Peu, todo mundo me chamava de Peu. Mas onde que saiu esse? Tá bom, vou chegar aí também. cara, tem muita história, tem muita história. Na verdade, me chamava de Peu, minha família chama de Peu, né? Peu, 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 né? Ok. E aí, comecei a trabalhar de engraxado devido a isso, né? Conheci o mundo, conheci ali muita coisa, conheci muita maldade da vida ali, né? E eu fui vendo, e só que eu fui, eu já desde criança coloquei na minha cabeça, tudo que for de negativo, eu vou trabalhar ao contrário. Sim. Eu vou fazer do não da minha vida, o sim. O sim. Então, quanto mais me batia, mais eu me fortalecia. Muito bem. Né? E, eu acho que é isso, né? Essa história do... Sim, a história é uma, é uma história muito, muito, como é que eu posso dizer, muito inspiradora, inspira, sim, é uma história, quer dizer, isso aqui é só um bocado, do que quantas tem, eu sei que tem muita coisa aí, tem muita coisa, Pra se abrir aqui e ficar à vontade por isso, vamos brindar isso à vitória, pelo menos já. Esse foi meu começo na capoeira, né? E na vida também, né? Ok. Bilionário Beat Beat Podcast Bilionário Beat Beat Podcast Podcast Bilicast Podcast Bilionário Cast Bilionário Beat Beat Podcast E aí depth